1, 2, 3, 4 Ela vem de rosa, adora esse bom Quando chega aqui fica chorando Eu nem sei o que é, todo mundo é assim Eu sempre vejo ela se lamentando Vou tentar, vou tentar escutar O que lhe deixa tão amargurada Ela chora demais, coração não tem mais Até parece que estou desesperada Ei mulher, voltando o tempo estás em minha cara Na tua boca não ouço palavras Fiquei chorando, eu sou sofrido Meu senhor, eu sou uma mulher atribulada Não creme, diga se estou anunciada Logo entendi, então lhe falei Vai em paz, que Deus está ouvindo Estou entendendo essa tua dor Vai em paz, que o Deus Israel Você dá a resposta desse tempo meu Vai em paz Mesmo enchemidos O Senhor expõe o teu coração Que o Deus Israel Te amei com tua mulher E você dá força a tua decisão E quando Deus responde O milagre acontece O milagre acontece Ele dá uma honra E tudo não pedece E aí E aí E aí E aí Quem abriu o seu anão Vai ver ela cantar Ou com Deus um terceiro mar que vai quebrar Quem foi me ligar, ele vai ressaltar Se não tem avisações, aquele apoderoso é o Deus de já Chore mais, busque mais e descenda mais O Deus está em campo e em ascensão Chore mais, busque mais e replante mais O céu está entrando em ação, em ação Chore mais, busque mais e quer onde mais O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Eu não vejo a questão É alguém criticando e você amando É alguém te expressando e você orando É alguém criticando e você orando É alguém te acusando e você orando É você te defender e você orando É alguém te perpetu e você orando E você orando e você orando É alguém te amissuando Se quebrou demais, o céu está entrando em ação Em ação Pensa mais, demais, se transforma em paz O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Eu me vejo aqui no céu Mas não me criticam E você orando E alguém provocando E você orando E alguém provocando E você orando E alguém provocando E você orando E Deus te defendendo E Deus te justificando E Deus te justificando E você orando E ação E você advanecendo Vai apenas ver Por esse Deus tremendo Chore, lute, descenda mais O céu está entrando Sos cachores E você orando Ação E você orando O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Ele você orando Pela ver, Joginha, seu mulher, sua ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela ver, Joginha, seu mulher, sua ação Você vai ter em casa